Todo quero, louca mora na batida Tá ligado é muita mídia Patricinha da favela que viaja no bandido Amante da adrenalina que gosta do perigo Sacanagem, putaria, tudo, tudo no cingiro Sobe aqui na minha laje e seda pro bandido Muito skank e marola, ela quer ficar comigo Muito skank e marola, ela quer ficar comigo Que hoje, hoje ela embrasa e no boy vai dar perdido Patricinha vem pra cá, vou te aplicar um skank Brota na minha base, caminhola de almirante Oi, ela gosta, não tem jeito, ir da família da fuga Sobe o morro, desce bunda 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 Desce, desce, desce bunda Desce, desce, desce bunda Patricinha da favela que viaja no bandido Amante da adrenalina que gosta do perigo Sacanagem, putaria, tudo, tudo no cingiro Sobe aqui na minha laje e seda pro bandido Muito skank e marola, ela quer ficar comigo Muito skank e marola, ela quer ficar comigo Que hoje, hoje ela embrasa e no boy vai dar perdido Que hoje ela embrasa e no boy vai dar perdido Patricinha vem pra cá, vou te aplicar um skank Brota na minha base, caminhola de almirante Oi, ela gosta, não tem jeito, ir da família da fuga Sobe o morro, desce bunda 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 Desce, desce, desce bunda Desce, desce, desce bunda Desce, desce, desce bunda Desce, desce, desce bunda Tchau, tchau.